Olá pessoal, Ivair aqui com vocês para a nossa correção da última videoaula. E aqui no Listen Up, no exercício 1, é para a gente analisar essas fotos aqui e tentar... Essas fotos retratam o que para a gente? Bom, elas retratam, como eu disse na aula passada, sobre os jogos paralímpicos. Então, são jogos para as pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. Porém, não é assim simples, ah, você tem uma deficiência e pode participar. Não, tem os critérios para que você possa participar de cada tipo de esporte. Então, não é tão fácil assim, você tem que se enquadrar dentro das práticas ali, dentro de um padrão que eles estabelecem para cada deficiência. Principalmente aqui, na parte que fala sobre as pessoas que não enxergam. Elas até enxergam um pouco, mas não podem enxergar muito. Então, tem aí um padrão de visibilidade. E aí, eles colocam a bandana aqui no olho para inibir também essa parte. Na letra A, então, fala assim, o que você sabe sobre os jogos paralímpicos? Bom, jogos paralímpicos foram feitos para as pessoas que portam alguma deficiência física. E aí, eles participam desses jogos. E é uma forma de mostrar que eles têm valor perante a sociedade. E os jogos fazem com que eles tenham lá a vontade de viver, a vontade de participar de eventos. Porque são pessoas normais, apesar da deficiência. Elas têm o seu valor perante a sociedade. Então, elas têm que sim participar, praticar esportes nas suas limitações. Claro, sim, mas tem. Na B, quais esportes as pessoas podem praticar mesmo tendo alguma deficiência? Bom, os mais comuns que a gente tem é futebol, natação, tênis, judô, etc. E aqui vocês podem ver que até o atletismo, que são corridas com cadeira de roda, faz parte. Aqui vocês estão vendo tênis com cadeira de roda, tem o basquete. É assim mesmo. Na C, como alguns esportes são adaptados para diferentes deficiências? Bom, vamos colocar aqui. Blind athletes play soccer with a bell inside the ball. Então, os atletas cegos praticam o futebol com um sininho dentro da bola. Que aí vai direcionar para onde a bola está indo e eles vão também. Porque senão ficam perdidos, né? Isso é normal. Então, a bolinha lá para o futebol, eles têm um sininho dentro dela que indica. Porque eles têm a parte da audição bem aguçada, bem afinada. Então, os corredores, as pessoas que correm em maratona, eles usam as cadeiras de roda dele para correr. Normal, isso é assim mesmo. Na letra D. Na sua opinião, quais as características os atletas normalmente mostram? Especialmente aqueles que têm alguma deficiência. É o que eu falei, por exemplo. O cego, a audição dele é excelente. Ele tem uma deficiência na visão e aí acaba aguçando outra. No caso, afinando muito a audição. Então, o maratonista que utiliza a cadeira de roda, ele tem os braços fortes. Porque é o braço ali que vai fazer com que eles adquiram a velocidade e controle a cadeira. É assim mesmo. Então, eu estou falando desses dois aqui porque foram citados no exercício C. Mas tem vários outros. Bom, de acordo com o listening lá, algumas informações lançadas do Comitê Paralímpico Internacional para a gente responder essas questões. Então, que lugar os Jogos Paralímpicos é como evento, né? Ele está no ranking. Ele é o terceiro maior esporte, evento de esporte no mundo. Então, it is the third largest sporting event. Ele é o terceiro evento esportivo no mundo, tá? Perdendo aí, é claro, para a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos normais. Então, ele é o terceiro. Na B. How do paratletas benefit society? E como que os para-atletas se beneficiam na sociedade? They are changing the world's attitudes toward people with impairment and creating a more inclusive society. Então, eles estão mudando as atitudes mundial com relação às pessoas que criam ou imparcialmente e colocam a inclusão dentro da sociedade. Então, eles estão fazendo com que as pessoas enxerguem todos eles, tá? Antigamente, nas calçadas, não tinha muito acesso para cadeirante, para pessoa cega. Hoje, a maioria dos lugares já tem os acessos, estão se adaptando a esse tipo de coisa, porque é vida normal. Nascer, em que esporte o Bradley Snide compete? E qual é a deficiência dele? Então, o Bradley Snide compete na natação. E a deficiência dele é que ele é cego. Ele tem a visão parcial apenas, tá? É imperio. É apenas uma visão parcial. E bem pouca mesmo. Então, ele tem cego e ele compete na natação. Na letra D, quais são os valores mencionados para a Paralímpica? É courage, que é coragem. Determination, que é determinação. Inspiration, que é inspiração. E equality, ou seja, igual. Igualdade. Isso que é o grande feito, né? De mostrar a igualdade. E, é claro, mostrando que, mesmo com alguma deficiência, eles estão aí na sociedade e tem que ter o seu valor, que é para ser tratado também de maneira correta. O 3 era para fazer pesquisa, então a gente pula e a gente chega aqui no Check It Out, que nós temos o Can e o Could. O Can é um modal verbo junto com o Could. E o Can, ele é muito utilizado para habilidade, uma habilidade que você pode ter. E o Could, como ele refere-se ao passado, também é de habilidade, só que no sentido de passado. Tá bom? A gente costuma utilizar o Can para fazer questão, para pedir, fazer permissão, essas coisas. Mas não é muito comum na forma culta do inglês, e sim na forma coloquial. O modo falado, muita gente usa o Can. Mas vamos lá, então. O listening, eu nem vou colocar, porque a gente já vai entender aqui, ó. Na frase que foi dito lá em cima, no áudio do Bradley Snyder. Tá falando assim. Os Jogos Paralímpicos são sobre habilidade, não sobre habilidade. Eles são sobre o que as pessoas podem fazer, não o que elas não podem fazer. Tá, então. Os Jogos Paralímpicos são sobre habilidade e não deficiência. Eles são sobre o que as pessoas podem fazer e não o que elas não podem. Então, os Jogos Paralímpicos foram criados e adaptados para a habilidade das pessoas naquilo que elas podem fazer. Ali ninguém está observando deficiência ou o que elas não podem. Ali está sendo observada a habilidade de cada atleta e o que eles podem fazer perante uma limitação que eles têm. No dois, quais os verbos ou qual é o verbo utilizado para falar sobre habilidades em inglês? Eu já falei que é o Can. Quando a gente utiliza para falar de habilidade, é sempre o Can. Lembrando que o Could Past Ability, habilidade passada, que vem falando aqui embaixo e a gente já vai chegar lá. O 3, eu também não vou colocar o áudio, porque de acordo com o áudio lá em cima, do mesmo Bradley Snyder, a gente iria colocar a sequência. A primeira sequência é ele falando assim, toda vez que eu vou dormir, eu sonho que eu posso ainda ver. Qual a sequência dessa frase? E então eu acordo numa escuridão e isso é muito pesado. Depois, meu sucesso é uma plataforma para a inspiração. Seguindo isso, eu tenho a habilidade de alcançar as pessoas e, por fim, conseguir que elas façam as coisas. Então é isso que ele demonstra na situação rotineira que ele tem das suas deficiências, aliás, sua deficiência, mas com a sua habilidade em competir e mostrar para as pessoas. E é claro, as pessoas se comovem com a vontade e determinação e inspiração que ele tem para competir e, é claro, aí começa a enxergar que todo mundo tem a chance de viver uma vida tranquila. Aqui no Bradley Snyder, Could See, ele podia ver. Aqui está falando que é o passado. Now he is blind. Agora ele é cego. He dreams he can still see. Ele sonha que ele possa, que ele pode ainda ver. Então ele tem esse sonho. Nós usamos o Can para falar de habilidades presentes e o Could para falar de habilidades passadas. Seguindo então esse uso do Can e do Could, vamos lá. Aqui no 4 temos esse texto e na A fala assim. Em sentenças afirmativas nós podemos usar o Can e o Could para todos os sujeitos, todos os sujeitos, para A, You, He, She, It, We, You e They. Todos eles. A gente usa sempre Can ou Could. A gente não muda isso. E é claro que depois dele pode ter o verbo aí sempre na forma base. Na B, nas sentenças negativas nós podemos usar o Can ou Could mais o Not, que é aqui, não, nunca com o No, e sim com o Not. E aí a gente forma a contraction Can't ou Couldn't. Aqui na C, para a questão, nós colocamos o Can ou Could no comecinho da sentença. Então, in the beginning, no comecinho da sentença. E o verbo principal vem depois do sujeito. E aqui nós temos uma questão que fala sobre isso que eu acabei de falar. O Can vem no início da questão, depois vem o sujeito. Olha o verbo principal vindo depois do sujeito. Então, é assim mesmo que você monta a questão em inglês utilizando modal. Aliás, todas as questões em inglês a gente inverte o verbo auxiliar ou modal, é claro, com o sujeito. A exceção aqui para essa questão é quando você usa os WH Question, que nós temos um aqui, que é o When, é o Where, é o Why, o How, How Many, How Much, e assim vai. Aí, é claro, você vai colocar ele no início da questão, exatamente antes do Can. Mas a regra é sempre isso daqui, inverter o verbo auxiliar ou modal, é claro, com o sujeito. Agora, a gente chega então no Your Turn. E no Your Turn, no primeiro exercício, ele fala assim, desembaralhe então essas palavras e monte as sentenças. Pode ser afirmativa, negativa ou questões. Na letra A eu já tinha feito, então, Richard can run a marathon because he trains every day. Então, ele pode correr uma maratona porque ele treina todos os dias. Na B, my grandma could swim very fast when she was young. A minha avó podia nadar muito rápido quando ela era mais jovem. Na C, I couldn't ride a bike when I was a kid. Eu não podia andar de bicicleta quando eu era uma criança. Não podia porque eu não tinha a habilidade para andar. Na letra D, can we buy tickets for the Paranips? Podemos comprar tickets para as Paralimpíadas? E aí, aqui mostra uma questão. Então, eu fiz a inversão aqui do can com we. Na letra E, could you swim in the ocean when you were a child? Você podia nadar no oceano quando você era uma criança? Então, uma questãozinha aí. Também fazendo a inversão aqui, o could com you. O 2, referente ao áudio, nós vamos marcar o que eles podem ou o que eles não podem fazer. Então, na letra A, ele pode jogar aqui o golfe muito bem. Por isso que é a setinha. Na B, ele está com gripe, né? Resfriado. Então, ele não pode. Faz um X. Aqui, eles estão tentando se equilibrar. Então, eles não sabem patinar. Então, um X também. Agora, aqui não. Ela mostra que ela sabe receber uma bola no vôlei. Então, marca a setinha de verdade. Can, no caso. Aqui na E, ela está se embaralhando com a fita. Então, ela não sabe fazer a parte de ginástica artística. Então, faz um X, que é o canto. A F. Ele pode lutar Karate muito bem. Então, coloquem aí um certinho de que pode. Eles aqui jogam basquete muito bem também. Um certinho. E esse aqui, lembra? Ele é muito jovem. Então, ele não sabe andar a cavalo. Ele não pode. Tanto é que colocaram ele de costas para exemplificar que ele não pode. Essa, então, é a sequência. O exercício 3, nós teríamos que colocar can, can't, could ou couldn't, de acordo com as frases. Então, Marcy can't play squash now, but when she was a teenager, she couldn't hold a raquete. A Marcy pode jogar squash agora, mas quando ela era uma adolescente, ela não podia segurar a raquete. Na B. Can Julie do karate? A Julie pode fazer Karate? No, she can't. Não, ela não pode. Mas ela pode dizer a você as regras porque ela ama assistir Karate na TV. Na C. Leo poderia ensinar seus dedos quando era jovem, mas agora ele não pode ensinar seus anjos. Então, o Leo, ele podia tocar os dedos dos pés quando ele era jovem, mas agora ele pode raramente tocar o seu calcanhar. Na letra D. I could skate very well before I start practicing every weekend. Now I'm skating with. Então, ele não podia praticar o skate muito bem até começar a praticar toda semana. Agora está afinado. Esse daqui é bem pessoal. Então, eu só vou comentar de novo, mas cada um tinha que fazer o seu. Quais habilidades físicas você tem? Ah, você joga bola, você arremessa um disco longe, você levanta peso, não sei. E aqui, você pode pular alto? Sim ou não? Então, yes, I can, no, I can't. Aqui, can you swim well? Pode nadar bem? Yes, I can, no, I can't. Can you run for a long time? Você pode correr por um longo tempo? Yes, I can, no, I can't. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não, não. Não, não, não.